Sabe por quê? Porque ele tá aqui Ele tá tocando a sua vida Aleluia! Paz que alimenta Paz que sustenta Paz que valoriza a vida humana Paz que não tem culpa Paz que não é surda Aos lamentos da minha alma Paz que me alimenta Paz que sustenta Paz que valoriza a vida humana Paz que não tem culpa Paz que não é surda Aos lamentos da minha alma Paz que corre forte E muda a minha sorte Paz que valoriza o meu Deus Paz que satisfaz Coisa que ninguém faz Paz que não tem culpa 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 Faz que faz sentido E traz a segurança Faz que põe de pé A esperança A minha paz nos deixou A minha paz nos doura Faz que alimenta o amor Faz que faz sentido E traz a segurança Faz que põe de pé A esperança Faz que alimenta Faz que sustenta Faz que não tem culpa Que não é surda Aos lamentos Da minha alma Faz que corre forte E muda Você está endividado? A tua vida vai mudar segunda-feira Coisa que ninguém faz A presença que Deus está aqui Da paz de Jesus Sou papai Da paz de Jesus Não importa o lugar Não importa o lugar É A presença que Deus está aqui Irmão Não se incomode não Tua vida vai mudar Não esquente com o mundo não Não caia ela do mundo não Não caia ela do mundo não Faz que põe de pé Tchau, tchau.